Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Márcio e daremos sequência então ao cronograma de tecnologia fitofarmacêutica. Nesta semana e na próxima vocês terão acesso ao material onde nós faremos demonstrações das técnicas para a transformação da matéria-prima vegetal em medicamento. A matéria-prima vegetal utilizada serão as folhas de guaco, mecânia aglomerata ou mecânia ligata e nós transformaremos esse material em um xarope de guaco fazendo o controle de qualidade da matéria-prima, fazendo o preparo do extrato e depois um doseamento do marcador comarina no extrato e no xarope obtido. Ok? Vamos lá então? Bom, para a aula desta semana nós teremos um vídeo demonstrativo iniciando com algumas análises de controle de qualidade da matéria-prima vegetal e depois algumas técnicas de preparo do extrato. Vocês terão acesso para acompanhar essa videoaula a um vídeo demonstrativo das técnicas, também a um roteiro para acompanhamento dos procedimentos, um anexo 1 com os resultados brutos e a partir desses resultados brutos vocês terão a tarefa de preencher e entregar um relatório via SEAD ou Classroom. Além disso, vocês também terão as famílias para vocês na farmacopéia 6ª edição, material teórico básico para acompanhamento dessas aulas. Basicamente, os métodos de farmacognosia que são na página 311 a 340 do volume 1 da farmacopéia 6ª edição e a monografia de guaco no volume 2, páginas 290 a 295. Então, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Hoje, nesse primeiro ensaio, nós faremos uma das análises de pureza da matéria-prima vegetal. A matéria-prima vegetal que nós utilizaremos é a micrânia aglomerata, que é o guaco. Então, aqui nós temos um material vegetal adquirido no comércio local. Esse, especificamente, é um material que veio um pacote de 1 kg. Mas, no ensaio, nós pastiremos de um pacote de 100 gramas. Então, essas 100 gramas serão colocadas num papel pardo ou, então, num papel branco. E, a partir dessas 100 gramas, nós fazemos um processo que a gente chama de corteamento. É um processo descrito na farmacopéia brasileira e em outras farmacopéias, onde nós colocamos a quantidade determinada, que no nosso caso foi 100 gramas, aproximadamente 100 gramas. E aí, esse material de 100 gramas, nós vamos centralizado na folha. Nós vamos dividir essa folha visualmente em quatro quadrantes, né? Se eu não tivesse um quadrado aqui. E nós vamos substituir o mais uniformemente possível. Esse material. O limite possível. Esse material. E depois a gente vai fazer o chamado corteamento. Nós vamos dividir mais ou menos na metade. Na vertical e depois na metade, mais ou menos, na horizontal. Uma vez separada a líquida para análise, agora nós vamos pegar todo o material separado e fazer a pesagem de uma balança. Bom, o material foi separado, foi pesado em sua totalidade. Agora a gente parte para a etapa de separação do material. Separaremos as folhas, visualmente, do material estranho. Então a gente tem outras partes da planta, pequenos troncos e a folha. Tudo que é folha é material bom para ser utilizado. Tudo que não é folha, a gente considera como material estranho. E a gente vai fazendo esse procedimento até a separação total desse material. Uma vez separados, nós vamos pesar a parte utilizada da planta, a folha, e pesar o material estranho e fazer o cálculo do teor de material estranho, que no caso do barco tem que atender um limite de no máximo 2%. Bom, para finalizar o ensaio de material estranho, o material foi separado em folhas e material estranho. E agora nós faremos a pesagem das folhas. E agora nós faremos a pesagem da folha. Obrigado. Bom, o próximo ensaio para determinação de pureza da matéria primordigital, nós vamos realizar o ensaio de determinação de água. Segundo a farmacopéia, nós temos três possíveis métodos para serem realizados. Um deles é o gravimétrico, que é o que nós vamos realizar. O outro seria o azeotrópico, com destilação, utilizando tolueno. E o último seria o de calfiche. O ideal é que você realize os três métodos para você ter um bom número de resultados. As folhas de guaco possuem, além do teor natural de umidade, de água, elas também têm algumas substâncias voláteis, como a própria cumarina. Então, nós vamos realizar o ensaio gravimétrico, mas o ideal é que se realize também o ensaio de calfiche e o ensaio de azeotrópico, para que você tenha um número correto de análise, para ter um resultado mais confiável. Então, primeiro, inicialmente nós temos três vidros de relógio, para fazer os ensaios em triplicata. E nós vamos fazer a pesagem do vidro de relógio, anotar a tara de cada um dos vidros. Depois, a gente vai transferir aproximadamente 0,5 gramas de matéria-prima digital, pesados exatamente. Seguindo o ensaio de determinação de torno de água, nós temos os vidros de relógio em triplicata, contendo a matéria-prima digital em torno de 0,5 gramas. Agora, nós vamos levar esse vidro de relógio para a estufa, que está, segundo o ensaio, tem que estar entre 100 e 105 graus Celsius. E esse material, ele fica na estufa durante um período de aproximadamente uma hora e meia. Depois dessa hora e meia, nós retiramos esse material, levamos para o dessecador, esse material vai resfriar, depois de resfriar, esse material é pesado, nós tomamos esse peso novamente. Depois de feito isso, esse material retorna para a estufa, fica em secagem mais 15 minutos, depois nós retiramos esse material, esfriamos e pesamos. Isso é feito repetidamente, até que não ocorra mais variação de peso do material. Então, aí nós temos, após anotar os valores, nós temos que fazer o cálculo do teor de umidade, que é o teor que o material perdeu de peso nesse ensaio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, para finalizar o ensaio de determinação do teor de umidade por gravimetria, nós vamos realizar a pesagem de cada uma das triplicatas no vidro de relógio, sendo que outras três pesagens já foram feitas para verificar o peso constante. Então, nós estamos já fazendo a parte, a etapa final, com o peso constante. Bom, no próximo ensaio de pureza da matéria-prima, nós realizaremos o ensaio de teor de síntese. Inicialmente, nós pesaremos, utilizaremos os ensaios, o ensaio em triplicata. Serão utilizados cadinhos de porcelana, três cadinhos de porcelana. Cada um deles foi, inicialmente, colocado em mufla, vazio, para controle de qualidade, para controle do peso dos cadinhos. Após resfriamento, cada um deles vai ser pesado. E, em cada cadinho, nós colocaremos em torno, conforme a farmacopéia, nós colocaremos aproximadamente 0,5 gramas da matéria-prima, das folhas do barco, pesadas exatamente. Então, o que acontece é que nós pesaremos exatamente um peso próximo de 0,5. E, depois, faremos, levaremos cada um dos cadinhos para a mufla. E, aí, nessa mufla, esse cadinho, o material vegetal vai incinerar. E nós teremos, depois, o teor de síntese. Bom tarde. E, depois, o teor de síntese. E, depois, o teor de síntese. Bom, dando sequência ao ensaio de teor de cinzas, os cadinhos foram pesados, o material, como eu disse anteriormente, é pesado exatamente, aproximadamente 0,5 gramas de material. Agora, nós vamos levar esse material à mufla. A mufla foi, previamente, aquecida a 200 graus, aproximadamente 200 graus. Esse material, inicialmente, vai ser colocado na mufla nessa temperatura. O que vai acontecer é que, como nós estamos tratando de folha seca, esse material, inicialmente, vai queimar rapidamente. Então, nós veremos a formação de fumaça. E, depois, esse material fazer essa primeira queima, em torno de 10 a 15 minutos, esse material vai queimar. Depois disso, a gente percebe a diminuição da fumaça. E aí, a gente pode elevar gradualmente a temperatura, até, no máximo, 600 graus, mais ou menos 25 graus. E aí, a gente pode elevar gradualmente a temperatura. E aí, a gente pode elevar gradualmente a temperatura. Para finalizar, para finalizar o teste de teor de cinzas, nós vamos simplesmente retirar as... Já desligamos a mufla. E agora, a gente vai retirar os cadinhos, cada um dos três. Transferir para uma estufa. E, na estufa, a gente aguarda um pouco para esfriar. Da estufa, a gente vai retirar e colocar no dessecador. E, no dessecador, após o resfriamento, a gente faz a pesagem de cada um dos cadinhos. Bom, para finalizar, então, o ensaio do teor de cinzas totais, a gente chega agora ao final, onde os cadinhos ficaram resfriando no dessecador. Após terem ficado um tempo, também, de resfriamento na estufa, depois de ter mudado da mufla. Agora, nós fazemos a pesagem, anotaremos os valores e aí será feito o cálculo conforme para a determinação do teor de cinzas totais. Pesados alunos de tecnologia fitofarmacêutica, continuando as nossas práticas, após a realização dos ensaios de controle de qualidade da matéria-prima, daremos prosseguimento, agora com a pulverização do material vegetal, no caso, as fúneis da micânea aglomerata, conhecida popularmente como guapa, para prosseguirmos posteriormente com a extração. Então, foram pesados 30 gramas das partes aéreas para pulverização, uma vez que nós necessitamos de 20 gramas do material vegetal pulverizado. utilizando esse moinho analítico. E aí nós temos um material vegetal pulverizado. Esse processo é repetido até que toda essa porção, essa líquida da droga vegetal seja pulverizada. Agora, após a transferência de todo o material vegetal, todo o material vegetal pulverizado para o Erlen, agora os 20 gramas de material vegetal pulverizado. Agora adicionaremos aos poucos o solvente extrator, composto por etanol 70%. São 100 ml de solvente extrator para 20 gramas do material vegetal. Solvente extrator adicionado aos poucos, sendo homogenizado com o material vegetal. Após a adição de todo o solvente extrator, 100 ml de etanol 70%, deixaremos em repouso o processo de maceração por uma semana, com agitação ocasional algumas vezes ao dia. o material vegetal é adequadamente fechado, em repouso com algumas agitações ocasionais ao dia para que todo o material entre em contato com o material vegetal. o material vegetal entre em contato com o solvente extrator. Após uma semana de extração, faremos agora a filtração do extrato em papel de frio, previamente umedecido com solvente extrator. Filtraremos para outro Erlenmeyer e após acertaremos o volume para 100 ml em balão volumétrico. Agora eu vou gravar, só um pouquinho. e só um pouco là, já estamos agora. io